Olá pessoal, vou fazer aqui os quatro cantos da feira para mostrar para vocês aqui na feira de buíque. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. A gente vai mostrar o que a gente não vê no vídeo normal aqui. Daí, Raquel, primeiro dos é sua. Aqui, já terminei aquele, agora é só... Só alegria. Só alegria. É uma bezerra boa aqui, olha. E aí, Raquel? É dele aqui, olha. Essa vermelha é sua? É. Quanto é que é que é a outra? A vermelha? Sim. Dois, dez. Fala quanto? A escada é boa também. E aquela? É melhor que a outra. É, certo. O vidro, pela filha. E aí? A mãe foi embora, deixou a bezerrinha aqui, olha. Olha ela. Tá bom. ... O vidro é só... É, nada. Ei, ei, ei. Hey, cofo! Oh, 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 boa! É, é, é! É, é, tá bom. Vamos lá. Olha a Bahia. Primeira de luz. Olha a Diva. Primeira Diva. Quem quiser comprar vaca é com Bahia aqui ó. Tem muita. Tem da boa só aqui ó. Girolanda, Holandesa, paridinha de novo. Tem de todo jeito aqui ó. Quatro paridinhas aqui ó. Primeira de luz. Valeu Bahia. Epa que não. Oi. Dá pra estar ligeiro, tá não? Não tô de garrote. Primeira aqui. Gado tem muito. Maravilha aqui, laranjinha boa danada aqui ó. Comprou muito, boy. E aí, boy. Comprou gado? E aí, boy. E aí, boy. E aí, pessoal. E aí, Dói. Vendeu já, né? Boa novilha. E aí, vaqueiro. Primeira mesmo. Boa, boa primeira aqui. Estrutura tem pra ser uma vaca boa. Tem de tudo de bom. Tem de tudo de bom aqui. E a pequena é boa também. E aí, comprou já animal? Já foi? Hein? Comprou essa aqui, foi? Com o espeto. Bora. Bora vender Messias. Muito animal, pouco negócio. E aí, vaiqueiro. E aí, vaiqueiro. E aí, vaiqueiro. O primeiro de luxo. Olha como aqui. Eu peço a 1.400. A 1.400. É a pedida. Tem preço. Tem preço gado ainda. A 1.400 ainda tem preço gado. Primeiro de luxo. Boa feira, vaqueiro. Quanto vai ser juntas de carroça, vaqueiro? 5.500. Primeiro de luxo aqui. 5.500. Um bezerro bom danado aqui esse. Agora aí, eu acabo de comprar peças, viu? São bons. Pode botar no carro ou no cercado, tem lucro aqui. Certo, já. Seu Cício do gado. É, meu. Seu Cício do gado. Daí já está melhorando muito. É, ganhou da água para o vinho. Não mudou muito. Glória a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem daqui a pouco as boiadas aí. Obrigado, senhor. Valeu, Cício. Certo, Cício. E aí, vaqueiro? Quanto é esse bezerro? Quanto é esse bezerro? R$ 1.800. R$ 1.800. Tem o preço de vender? Tem o preço também. Na hora. O bezerro arrumado. É bom. Tô assim. Bom, a primeira. E aí, vaqueiro? Primeiro de luxo. A nuvinha ali. Fiz erro. É um bezerro bom danado aí. E esse teu, vaqueiro? É quanto? R$ 2.000. R$ 2.000. R$ 2.000. R$ 2.000. E aí, vaqueiro? Bom dia. E esse aí, vaqueiro? R$ 7.000. R$ 7.000. R$ 7.000. R$ 7.000 aqui, ó. Primeiro, vaqueiro. Quanto é esse? Só ele? R$ 7.000. Já vendeu muito. Não, não. Tá bem gelado o negócio. Hoje tá gelado, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pouco gado. Pouco negócio. Pouco negócio. Pouco negócio. Acabou, senhora. Aquele aquecimento que deu foi rapidinho. Todo canto. Por as periculturas. Todo canto é assim, Renato. Todo canto. Tabiro, todo canto aí. Esse aí, vaqueiro. Quanto é a segunda? R$ 8.000. 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 R$ 5.000. R$ 9.000. R$ 1.000. R$ 9.000. Oi, raqueiro. r$ 1.000. R$ 7.000. É tu? Quanto? 9 mil as duas 9 mil as duas, paridinha aqui Pedindo 9 mil nas duas Todas as duas paridinhas, uma novilhazinha aqui Girar a lamizinha Todas as duas com desenho ao pé aqui Primeiro é primeiro Valeu vaqueiro, boa feira E aí vaqueiro, tá bom? Aí eu recopri a lamizinha aqui Váqueiro quer coita essa janta de Nelore hoje Bom dia Ô vaqueiro, vai te dar rala Orlando Primeiro de luxo Orlando 7,500 E aí vaqueiro Primeira 7,500 aqui Tá, tá, você tem pra mandar Precisa de comida, agora são bons 7,500 aqui 7,500 E os dois pretos? 5,200 5,200 5,200 Primeiro é de luxo Valeu vaqueiro Boa feira Lá não tem não Tem não Não tem não Agora aqui Aqui tem Tem também É você O pessoal não tá mais nem Tomando de conta O vendeiro O Torotinho aqui Arrumado Tá chegando Se quiser Na feira de Aguas Belas Segunda-feira É